Olá, sejam todos bem-vindos a BMS, a melhor liga de rompimento do mundo, né? Da Angola e outros cantos do mundo que eu não conheço também, e fora do mundo também, nós somos os melhores, né? Podem reclamar, que cada um é livre de falar o que se sente. Não é bife, não é bife. Diretamente da TV Belas, BMS, disjuntor MC, eletricidade verbal, filho do Goff, esqueci de falar o filho do Papão Dombella, já falei, o Mulan dos Lábios Pretos, estamos aqui para mais um confronto verbal. E antes de mais nada, quem só mandar é uns dois charaltos, para alguém, uma sociedade ou uma entidade anônima. Primeiro, não quer ser identificado, pá, há pessoas que fazem o bem e não gostam de ser, não gostam de ser centro das atenções, dos holofotes, não, não gostam, porque fazem mesmo do coração. Mas ele sabe quem é, sabe quem se trata, estamos muito gratos pela ajuda que tens dado aqui à BMS. E o outro irmão é o Onelio Capum, do grupo Miamop. Vou falar sempre de vocês, nem que for para mim entrar na vossa família, alterar o meu nome, disjuntor Capum, porque agarra tanto, então, são poucos, porque o movimento de rap, ou de rompimento, sofre um certo estigma, na sociedade, então, quando aparecem pessoas de bom senso, de coração, para ajudar, nós ficamos mesmo muito gratos, muito felizes com isso. E também, nunca vou deixar, eu nunca vou esquecer, eu vou ficar aqui comigo, o Ômega, ele trabalha com artes, ele é o homem que faz as máscaras personalizadas, faz, mostra seu telefone, mostra seu telefone, no vídeo passado, na batalha da semana passada, eu já mostrei, vou voltar a mostrar novamente aqui, ele faz essa capa aqui, e quem, 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 quem se interessar por esse trabalho, puxa ele, ele vai dizer o nome dele da página, na página do Facebook, aliás, como é que é? Portal de Negócio do Kazenga, essa página, não pode contratar o disjuntor na BMS, e a gente vai fazer a sua coisa personalizada. É rápido, a partir de hoje, desse vídeo, por intermédio dele, assim mesmo, já sou agente dele também. Temos que aproveitar as oportunidades, para não tapinar o combo do país, com hinos que não batem, mas enfim, o assunto ainda não é esse, mas pronto. E você que ama mesmo o Boa Tamboa, tá vendo, né? Ama mesmo o Boa Tamboa, puxa, ômega, fazem já uma tchete, depois de amor, 2020, amor, vais gostar, vocês é que inventam a vossa dica, sabe, né? Por aí. Mas, epá, voltando ao assunto que nos trouxe aqui mesmo, é a grande batalha de rompimento. Niga, vocês, vocês não fazem ideia, eu não tenho noção do que vai acontecer aqui. Os dois são extremamente duros. Eu, quando falo assim, o pessoal que me acompanha, sabe por que eu digo isso. São extremamente pesados. Epá, eu amo os dois, e se tivesse que votar, votaria para ninguém. Mas vocês é que têm esse papel de votar, então, quando a batalha acabar, sejam mesmo imparciais, votem no gladiador que ganhou a batalha. Por favor, porque os dois são pesados. E se um perder por injustiça, vai me doer muito, porque eu quero os dois, um deles na final, mas que passe mesmo de forma justa e honesta, por causa das vossas votações. Eu não vou dar muita volta. O Niga já esteve aqui na primeira edição. Infelizmente, não teve uma boa prestação, mas eu entendo por quê. Porque eu esforcei ela a aparecer. Não era dia dele, eu lhe esforcei para que acontecesse batalha, para que tu que estás a nos acompanhar, nunca percas em uma batalha nossa. Então, diretamente do casqueiro, eu vou chamar uma uniga, Marcelo Fruiz. Aplausos para o Marcelo. Está bonito. A BMS está saindo bem. O dinheiro da BMS ainda dá para acompanhar, mas ainda não me... Ah, Marcelo, faz bonito, Marcelo. Sempre fui mais bonito que você. Nossa. É para o pronto, né? Costa os saquinhos. Fazer o quê, né? Está sempre para me bifar. Mas um dia eu vou desqualificar aqui alguém. Já quando eu senti, porque a minha dama também veio chamar, você está vendo, né? A minha dama. Minha dama. Já. Então, é complicado. Marcelo, Meu adversário é terrível. Disjuntor, ou sou um verdadeiro mercenário, ou posso começar e... Ei, não, não tenho que começar. Isso é para vocês terem ideia do que eu disse. As tigas não batem sem. Mas, epá, eu não vou falar muito. Eu não vou falar muito, Marcelo. Hoje eu sou aqui. Para quem já dá mais uma dica no adversário, eu posso chamar já ele. Não, não é assim. O meu adversário é um bom gladiador, né? Entrou na liga, se inspirei em mim. E, ah, vai mostrar o talento dele, que também vai bater na rocha, ele tem um adversário errado. E, ah, é básico. Posso lhe chamar. Mas você tem noção que ele é um grande gladiador? Não, tem noção que ele vai perder. Ah, tá bom. Aplausos para o Marcelo, pessoal. Marcelo vai enfrentar o Colossal. O Colossal é aquele tipo de nega que apareceu no casting. Às vezes nós trabalhamos com os que já conhecemos, pensamos que os fortes só são aqueles que estão conosco, ao nosso redor. Mas o bombo diferente, eu dou oportunidade a todo mundo. Estendi um casting e o nega apareceu. Não foi preciso rimar muito, vai me falar, chega, amiga. Aparece lá na televisão. Colossal, diretamente da Sagrada. Aplausos, pessoal. Colossal. É sempre bonito, Colossal. Acordei assim. Ah, acordaste assim? Acordei assim. Não se preparasse, acordaste assim? Só, só fiz um coxinho. Não, tá bom, tá bom. Marcelo. Colossal. O que eu acho dele? Nada. Mas queria uma honra da futebol. Cheguei hoje, me senti em casa. Com todos os vistos. Opa. Posso arrancar com a batalha? Eu ainda quis dar algumas dicas, fazer umas breves considerações. O que é que achas? Queria vender uma peste. Não, pode vender à vontade. Vem isso na vossa casa. Pesquisar no SoundCloud, Colossal.dg. Todas as redes sociais, plataformas digitais, tudo é Colossal.dg. E aproveitam também de chegar na ponta do Mônica, Dreads e Jay. É nóis. Vão gostar do que pode fazer. Eu até já estava em Cuiar, mudou assim, desce para viver aqui, Tati, mas arranja um quarto aqui, por favor. Nós temos aqui a mãe da crente, eles já conhecem regras, são antigos nesse mambo. Marcelo, DG. da verdade, da de neve. Essa é a senha do Sem Chance, é para ele. Então quer dizer que tu ficas com a coroa. E eu. Essa mãe da crente, não mente. Pum, pum, pum. Já? 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 DG vai começar o Colossal. Pessoal, ômega, não bateu-te o tempo. Colossal, tu tens três minutos, primeiro round, nada de palavras obscenas. Yo, eu coloco o seu dar isofonia, vamos nessa mãe do outro. As meia barra são violenta pra ti, seu rato. Fui proibido de fazer frição na universidade, porque quando troco soa profundo, e lá já estava a tempo é depurado. Caso nilirica aumentou no cuspo, as carrufadas de ata. É triste saber que a última vez que te impediram de fazer justiça com a própria mão, foi porque te encontraram a se masturbar. Caso nilirica em vidro viralizar a internet em toda parte do mundo, eu tô a ser visto como um vilão. Arrampo a cabeça do moza adversário, levo na minha casa, pergunto na minha ovelha, se dá pra comer com pão. Caso nilirica, desligar o disjuntório, começar a te dar quando é chapada na escuridão. Puto, conforme a minha vitorosa, tua derrota é certa. Marcelo, você já é mais velho, se mete com a pessoa do teu tamanho, deixa de bater a punheta. Mas burro como você, vos dá conselho, já não adianta, porque onde tem o meu montado é bitá. Caso nilirica em mim, quando me contaram que no teu primeiro ano da universidade, deixaste o boi da cadeira ao ponto do teu profissão, não consegui passar. Tá se louco o conselho das autoridades, fica em casa, você não tá vendo como o mundo tá passado. Se me amou na minha casa, quando me foram de coronavírus, pra ver se tá me balzenado. Porém, eu costumo ter saudade das pessoas que estão presentes, não brinca comigo, filho. O fato de a conseguires arranjar, o fecho do teu casaco, não faz de ter um técnico de frio. E eu, caçule, anda aí frustrado, porque até na tua própria casa eu sou usado como um bom exemplo. Marcelo diz na tua mãe que tá nos fazendo falta a desdicção da Munique e nunca mais aceitará a nossa casa do município. Ouve, caçule, todo o ícone calha comigo quando chega na arena dá conta que tá apaiado. Eu e o disjuntor já damos conta que a marca desse tom desse tom tem o seu nome de Jesus, por conta do outro amarrado. Caçule, batalhar comigo é tipo traseiro, tem risco. Então, cuidado com as tuas emoções, vou tá arrancar o coração, vou te separar das homogratas e vou começar a fumar lhamba com tuas pulmões. Moneu, eu quando monto a minha armadilha não tem adversário que escape. Tás armado e fingido, vou te dar com essas coluna da cara pra você ver que a situação tá grave. caçule, você já tem cara só de volta a feitiço pra você ser feiticeiro. Com quatro anos de idade você já chorava pra te comprar em marimba desde pequeno você me mostrou que ia ser queimbandeiro. Mônica, se dá pra pensar que vai me romper por ser veterano, teremos que resolver isso com coisas passadas. Marcelo, eu sou o ícone do resto do mato que vende o cartão de memória que me deu que dá pra fazer chamada. Caçule, eu sou tipo asfalco, sai lesado, quem me cai. sou bem indisciplinado, fui no banco só depois de me atenderem fiquei na porta comecei a lhes fazer, pai. Puto ícone me rompeu em 2014, esse ano fui na casa dele fazer rompimento num, só pra ele ver o quanto eu mudei. Disjuntório Lhanga nos Congonês e tá me chamando deus da guerra porque me viram a cortar a cabeça dos meus adversários na play. Térico! Eu avisei. Eu avisei. Marcelo, primeiro round, três minutos, nada de palavras a você. Logo batalha comigo, disjuntório, você sabe quem é cheque mate. Cortaste a cabeça do dos adversários no play. Hoje já cortava a cabeça deles todo no pause. Dê a menção reality show, onde o disjuntório é o big, eu sou o larama e você traz comigo no paredão. Se ainda não entendeste bem, comigo não é rompimento, é tratamento tradicional. Paz, paz, mamãe já te mandou parar de falar isso da feitição. Cala a boca, só tem o meu mais velho, um dia também posso votar e pôr no dinheiro. desjuntório, você pensa, eu sou teu assassino contratado, me ligaste já pra vir matar de novo. Se eu sabia, me visse, estou bem parecido com o empeleá. Jura mesmo, guerra ia começar de novo. Constância, constância não é sujo, você aprova a palavra negativo. Quem te deixou em trance bem desorganizado, será que o segurança não te viu? Quando eu rimo, ressuscito, sua sota deixa já. Quando eu rimo, ressuscito, sua sota deixa já. Honra! Yeah! Quando eu rimo, ressuscito, sua sota deixa já. Maléque, o ser vivo, nem sei porque que não sabe fazer freestyle, pela forma que vestiste bem desorganizadamente, você é o próprio rei do improviso. Não meta carroças em frente dos boys se não vás aguentar a consequência da manada. Parece que a tua boca é com o nanga porque as tuas palavras nunca estão empregadas. Aqui é o Diego se pergunta qual é o que me deu pemba. Não, a tua vida só não vai em frente porque mentira é o processo do semba. A partir da igreja a partir daí você vai obedecer a minha crença. Já sei porque que dizem que você o disjuntor também parece do tipo gêmeos porque mesmo quando tem nada no bolso vocês vivem de aparência. Isso pra ti não é pra trás, isso pra teu recrutamento. A partir da agora começa a tua marcha. Você nem gosta de física mas fiz entre o deslocamento até aqui só mesmo porque o disjuntor te prometeu massa. não adianta estragar a batalha porque todo mundo tá esperando que isso seja um clássico. Até o Bruno M quando se intitulou mensagero ficou malek como é que eu já trabalhei para nos correr como mecânico. Vou fechar esse meu rondadão aviso a todos os trabalhadores da palanca TV só espero que isso não vos espanta. o dono da palanca TV da Universal metou a televisão na fogueira santa. tempo! 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 Eu avisei. Eu avisei. Eu não vou falar nada. Vamos continuar com o massacre. DG. Colossal. Três minutos. Último round. nada de palavras obsceno. Vamos nessa, manu. Marcelo Frizi. Oi, você é a primeira batalha que não te chama um defeio. Mas lá no fundo sabes que não é bonito. Porque nós estamos aqui a batalhar estamos a se ver mesmo bem na cara molinha porque você não gosta do aspecto de mosquito. Cacu, eu consigo batalhar consigo isso do todo tipo você sozinho não representa perigo pra mim. Criança pequena quando abre a boca lança tantas pegas que eu estou de mão da igreja e já está a te chamar menino Davi. Cacu, eu sou muito mentiroso não te importaria de inventar o quadro já se academizou por maldade. Desjuntou duas horas da má e esse futuavó teve a coragem de me admitir que estava a fazer publicidade e atalho. Molinho, esqueça daquela dica que eu disse que não vou falar da tua face porque você sabe que não tem como não falar disso. Marcelo Frizi com essa cara que você tem quando você ficava junto a acusar toda hora de feitiço. Molinho, eu estou frustrado de tudo o que eu passei nessa vida toda é irritação que eu tenho os ovos eu vou descarregar em você. Molinho, é mil anos atrás quando eu vendia cerveja e metia frango Deus me mandou dar no Noé. Molinho, eu sou o colossal que enchei nem qualquer cabrito me intimida. Você tinha é que se preocupar com os dois irmãos pequenos que agora brincam desse picaco foca porque descobriram que a tua irmã faz vida. caçule vás perder essa batalha mas não fica triste porque vás ganhar galho e vás perder dente mais do que isso você não ganhará porque nós estamos aqui a se romper mas tá me dá vontade de picar dois dedos nas narinas pra você parar de respirar. Caçule o que você não tem mensagem molinho, eu sou minha jogadora antes do diabo se rebelar contra Deus antes lhe paguei bebida pra ele ganhar mais coragem. caçule vás perder essa batalha vás mas tudo parte do pressuposto de que mais velho é mais velho môningou quando comecei a fazer rompimento na testa da ministra e ainda tinha boi de cabelo cometei o maior erro da tua vida quando aceitaste a proposta devia me enfrentar tua pai me conhece muito bem pois é que quando despediste ele te deu duas muletas pra te apoiar môningou cuspo o veneno cuspi na água da ilha todos os peixes morreram de junta eu sou classe imediata não começo a arromper depois os putos que ainda falam não terão môningou eu tenho problemas neurológicos até perante um padre eu faço coisa que arrepia eu te confesso que coronavírus não começou na China essa pandemia as dois barras comigo não vão bater só na rocha agora vão bater em qualquer tipo de pedra môningou eu sou maluco cortei pedra minha professora levei na minha casa mentindo o meu velho que era letra o id a minha banda já não aceitam bater e piorou comigo porque sabem que eu passo a perna e aguento o babulo eu não sei o seu olho não terão seu olho até quando o assunto é medicamento de maculho um língua eu passo coisa louca nem o próprio não aguento na sala da aula me perguntaram que o esqueleto deu definição e matei o próprio para servir como exemplo tempo esse foi o DG falou só o DG Marcelo Fruiz segundo round três minutos nada de palavras faz o sério round two fight Niga, você pra me romper faz ter que ter muita sorte. Ficeste bem de matar o teu prof matemático quando não sabe nada. Merece a morte. Yo, uma batalha comigo não tias que vir sozinho. Tias que vir em todos os teus camas. Assim que também já estás a criar raça. Isso é princípio da fuma-lhamba. Yo, no no my way today. Because my way, no sense today face to face. Mas não para, estás de puta e não existe. Só com essa inglês que eu lhe dei. O puto já está tremendo. Sinceramente te falando, ainda sou laudra bem. Nunca fez, miga, é nem que você trabalha na FIFA. Nunca gosto de ver em um país em país. Vou por coronavírus nessa tua Suíça. Quando o assunto é rompimento, todo mundo sabe que eu sou craque. Você miga é feitiço, é tipo falando que o talibã é que recuperou a cabeça de um guibado. Quando estou a fazer feitiço, não dá certo. Fico frustrado, ninguém me para. Até o senão lhe toco na cara. Ô ooh. Ô dragas! Muitos me perguntam por que quando tô na RRPL com talento que tenho eu tô respondo fica um calmo por que eu sou tipo maculho ou eu sei se batam em piano Flynn,ета se no gampimento vou estar sempre de cabeça eggida Você nunca pode bater barras profundas. Você não pensa com a vagina da gira AAAAAA Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quando eu fiz o convite no Benilão, e o Benilão me disse Marcelo, não quero esse teu coração, tem muita mágoa. Eu só perguntei, Benilão, será que não dá pra inundar a casa do Nunda com água? Che, você nunca foi este bilhete e foi continuando analfabeto? Sabe por quê? Eu sentei no teu assento de nascimento. Niga, você nunca foi me romper nem por ilusão. Toda me feia, mas dentro da TV, bela tudo graças à televisão. Niga, ninguém assim. Niga, e você comigo faz continuar a ser novo talento? Tuas rimas pra mim, perante a mim, de papo a suegue, tá tudo lento. Bem, fica calmo com Dora, como é que o processo de Jundora é assim. Eu não gosto de acabar de escrever a rima, porque eu adoro um bom freestyle. Todos os rappers já me sabem que que imiteu Sangoku. Quando o Sangoku se imita com a bola dele de cristal. Me romper, todo mundo sabe que é fatal. E te dou, che, um bico da cuca com nocau. Depois das conta que é diferença nós dois. Eu sempre fui togueta, então me veja como uma cristal. Tempo! Eu quando digo algo, eu digo, eu conheço, eu conheço esses minutos. Eu sabia da dimensão da batalha. Eu sabia. Eu sabia da dimensão da batalha. Pra você que tá vendo esse vídeo. Essa não é a única batalha que acontecerá dessa forma. Porque ainda haverá muitos monstros. Na minha PEC tem muito nega forte. Muito, muito forte. E esse mundo tá a trabalhar muito. Eu tô muito feliz. Isso dado pra mim não é o dinheiro, é isso. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo, bem feliz. Epa, pessoal. E pessoal. Cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem os seus gostos. Mas vamos ser realistas. Você pode ter a tua opinião, mas a tua opinião não ser certa, amiga. Há sempre um padrão real das coisas. Pode ser a tua opinião, mas a tua opinião não é certa. Pode ter o teu gosto, mas o teu gosto não é certo. Então, vamos mesmo ser imparciais. A minha direita, eu tenho o Marcelo Fruizzi. Só pra não fazerem confusão. E a minha esquerda, eu tenho o colossal DG. Foi uma grande batalha. Mas tudo isso, o vencedor, tá sobre a vossa custódia, niga. Vocês é que vão decidir quem venceu, mas sejam mesmo reais já. Eu não quero mais falar nada. Já não vou fazer publicidade de nada. Então, embora bem feliz, não vou matar a minha felicidade. Eu tô embora mesmo. Aceita-nos que somos TV Belas. Feito com amor para a sua casa. Até a próxima. E aí Obrigado.